Pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, pra quem não me conhece, chegando agora meu nome é Francisco e esse aqui é o Barão, né? Barão tá aqui só de boa. E hoje a gente tá passando aqui pra poder mostrar a vocês mais um pouco dos recebidos. Gente, olha, a gente conseguiu aqui mais seis sacos de ração e eu quero mais uma vez agradecer a Alice lá da Alemanha e também a sua mãe, que acompanha o canal Cães Brasil, juntou a Alice e a mãe da Alice e me mandaram aí mais seis sacos de ração. Alice, muito obrigado, Alice. Que Deus abençoe grandemente sua vida, a vida aí dos seus gatos, né? Que ela tem um canal de gatos, gente. Então quem quiser acompanhar, quem quiser seguir a rotina dela com seus gatos, olha aqui, ó. Vou deixar no primeiro comentário fixo. É só você clicar, ir lá e se inscrever e acompanhar, beleza? A gente tem que fortalecer quem fortalece a gente. Então vai lá agora mesmo e comenta e se inscreva no canal dela, tá certo? E o Barãozinho tá aqui só de boa, tranquila, você tá precisando de um banho, né, Barão? Você tá precisando de tomar um banho, né, Barão? Barão tá precisando de tomar um banho. E outra coisa, gente, hoje parece que foi o dia de receber coisas, né? Hoje foi um dia corrido pra mim, que eu tive que resolver várias coisas na rua. Teve alguns problemas que eu tive que resolver na rua também. Tava bem, bem complicado. Disse de bike, né, e o carro ficou aqui, eu tinha que resolver outras coisas na rua e não dava pra ir de carro, né? Porque pra poder ir num lugar e em outro, coisa rápida, de carro é bom. Mas quando você vai pra resolver alguma coisa num lugar e volta, agora se você ficar no centro pra lá e pra cá, é difícil, é meio ruim, porque que eu tava trabalhando aí na questão de distribuir os papelzinhos, né, os números da gente aí e tal pra votar, que é o 55007, né, e distribuir pra bastante gente, conversei com algumas pessoas, tem algumas pessoas que às vezes a gente vai conversar e às vezes demora muito tempo, tipo assim, meia hora conversando com uma pessoa só. É bacana? É bacana. Mas às vezes não dá pra gente andar muito, sabe, em relação a isso. Então, por isso que eu faço vídeo aqui, pra pessoa assistir o vídeo e entender o conteúdo todo. Aí tem gente que até fala, nossa, mas o vídeo é longo, é tanto tempo e tal. Mas é que é a realidade, às vezes a gente vai conversar com alguém na rua, não chega ali e fala um minuto, e já passa pra aula e fala só um minuto. Não! Na internet você pode editar e jogar um conteúdo pra fazer virar um minuto ali rapidinho, mas na vida real, você vai conversar com a pessoa, você nem vê o tempo passar, né? Aí tava bem corrido o olho, o negócio foi bem puxado pra mim. Aí eu cheguei na casa de mãe e ainda fui lá na construção do meu irmão, que ele e Jéssica agora, graças a Deus, estão fazendo, né, já a estrutura para fazer a casa deles, né, com fé em Deus vai correr tudo bem. Então eu tava lá olhando, um buracão lá, os negócios que tá mexendo, acho que vai ter que meter o, acho que é pontalete que chama, né, aquele negócio que quebra o concreto, tá, 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 vai ter que alugar aquele negócio, vamos meter o cacetado pra tá quebrando o concreto, pra poder tá subindo as pilastras lá, junto com uma estrutura que já tem, né, que é a questão do muro e tal, então as madeiras vão ter que arrancar do chão, e essa madeira tá concretada no chão, gente, é um negócio que vai dar um trabalhinho, mas faz parte, entendeu? Vai dar certo, vai dar certo. Então a gente tava lá e depois eu tive que ir na reunião, né, lá da questão mesmo da política, a gente conversou bastante, né, um salve especial aí para o candidato Mauro, né, Mauro Davi, e também todos o pessoal que tava lá junto, todos os candidatos, né, vereadores, e a gente tava conversando sobre coisas seríssimas, gente, porque política não é brinquedo, não é coisa que o pessoal fica fazendo palhaçada, e aqui na cidade tem gente que às vezes tá entrando nisso, tentando, mas na verdade você vai conversar com a pessoa, a pessoa não tem nenhum propósito, o porquê que realmente tá mexendo com ele. Então isso é um negócio estranho demais, sabe? E se o pessoal realmente não fortalecer a questão do Mauro, infelizmente vai ficar muitas coisas do mesmo jeito, inclusive a respeito dos empregos, né, esse lado de emprego, porque tá focando muito trazer questões de empresas, esse tipo de coisa, para poder empregar mais gente, o pessoal ficar independente, para o pessoal nem ficar precisando de política, mas tem gente que infelizmente, né, é um pouco difícil para entender certas coisas, por isso que aqui os vídeos às vezes ficam um pouco longos, né, às vezes ficam um pouco longos, entendeu? Então é uma situação que a gente tem que pensar, repensar bastante, porque é igual aquela questão, né, o voto não tem preço, o voto tem consequência, então votem com responsabilidade, tá certo? Isso é muito importante. E quem puder fortalecer aí para vereador, vota ali em mim aí, 55-007 e para prefeito, vota lá 55, beleza? Fortaleça a gente aí, porque os meus projetos, para eles realmente funcionar, eu vou precisar de quem tá apoiando, e quem tá apoiando no caso é Mauro, né? Se, infelizmente, outro ganhar, aí ferrou, né, porque talvez não vai apoiar, então tem que ser o Mauro mesmo, entendeu? Então para as coisas fluir, tem que ser dessa forma, tá certo? Então, gente, uma coisa muito interessante, uma coisa muito importante também, é que hoje, né, rolou tudo isso, a gente foi para lá, a gente foi na reunião, a gente participou, tem aí, chegou para mim mais outros papelzinhos para poder distribuir, estava lá também, né, então vou distribuir mais, e além disso, chegou também mais bastante coisa ali, né, chegou para mim ali um arroz, carne seca, né, farofa de carne seca, chegou uma salada top ali também, quem mandou para a gente foi o Os da Madrugada, Os da Madrugada, muito obrigado mesmo, de coração, hoje foi muito corrido aqui, e agora à noite eu ia fazer o rango ali, né, a mãe também mandou para mim também uma marmita, fazendo a casa de mãe, a mãe fez a marmita lá e tal, gente, hoje foi daqui a jeito, mesmo que foi na correria, mas olha só a benção, né, olha o tanto de ração que chegou aqui, os cachorros estão tranquilos agora, é bastante ração para eles, eles estão bem tranquilos, né, graças a Deus, bem de boa, e ali também ali, chegou ali, arroz com farofa de carne seca, chegou também salada aí, que o Os da Madrugada mandou também, então hoje foi um dia abençoado, então Os da Madrugada, muito obrigado mesmo, de coração, Alice, muito obrigado mesmo, de coração, um abraço especial também para a mãe da Alice, muito obrigado de coração, todos vocês aí que sempre estão fortalecendo, compartilhando os vídeos, pois isso é muito importante, e você que é aqui da cidade de Francissá, não se esqueça, gente, não se esqueça, nessas eleições, votem com consciência, quem quiser para a gente correr atrás mais em relação à questão da causa, dos cachorros, porque isso, no meu ver, é uma tremenda, uma dor de cabeça, vai dar uma tremenda, não é fácil, é bem diferente o pessoal que entra em prol, por exemplo, de ajudar em causa comunitária, de correr atrás de lei, é muito diferente, porque o cara, às vezes, fica ali de boa, sentado numa cadeira, aprova ou não aprova uma lei, fica lá enrolando, passa um mês, dois meses, é isso, né, porque, na verdade, o trabalho realmente do vereador é isso, é fiscalizar, é procurar melhorias, é esse tipo de coisa, não é realmente meter a mão na massa, não é realmente ir na rua, pegar um cachorro mesmo ali, né, colocar ali no carro, levar para casa, aí tirar a bicha desse cachorro, e ficar passando, ó, remedinho no cachorro, né, não é esse o trabalho, isso é um trabalho a mais que pode fazer particular, não é o dever dele fazer isso, o dever dele é o quê? Mostrar a situação para a prefeitura procurar recursos, montar ali um órgão para poder estar mexendo justamente com isso, e o vereador tem que ir lá o quê? Fiscalizar para ver se está sendo cumprido, tem um cachorro no tal lugar, ele tem contato com o vereador fulante tal, não comigo, por exemplo, ele é um vereador, quer dizer que é eu que tenho que ir lá pegar? Não, ele tem que acionar as onoses para poder pegar o animal, para poder levar para o canil, levar para uma clínica, para poder tratar, é isso, só que no meu caso é que é diferente, às vezes quando aciona, quando entra em contato comigo, aí eu mesmo tenho que meter a cara, eu mesmo tenho que pegar, eu mesmo tenho que levar para uma clínica, eu mesmo tenho que cuidar, eu mesmo tenho que trazer para casa, olha só como é que é a bronca. Então enquanto alguns, por exemplo, vamos supor, ganha, entra para vereador, eles, alguns, muitos, nunca vai colocar a mão no cachorro fedendo carniça, tem gente que acha que é ruim quando eu falo isso, ah, mas está tirando o cachorro, não é tirando, é fedendo mesmo, é fedendo, tem uns que a gente pega, que fede tanto carniça, que a gente lava o cachorro, e depois debaixo da unha da gente assim, fica com cheiro ruim durante muito tempo, muito tempo mesmo, porque não tem jeito, às vezes você vai lavar, ali você usa luva, às vezes a luva rasga, entendeu, às vezes entra a água por baixo da luva assim, e acaba, infelizmente, pegando, a gente pega o contato, daí teve cachorro que a gente já lavou e também sem luva, então aquele cheiro fica na mão sim, então não adianta ficar romantizando, que é tudo mil maravilhas, que não é não, na realidade não é bem assim não, entendeu, então essa questão de causa para poder mexer com animais, é extremamente complexo, porque depende muito da questão financeira, e é coisa emergencial, tem cachorro mesmo que está na rua, está precisando de ajuda aqui, me francissar mesmo, que eu não pude nem pegar, eu não pude pegar, porque se eu pegasse, aí vem todo, vem todo aquele processo, que é o que? Trazer para casa, depois levar para a clínica, fazer campanha, eu não posso ficar recebendo cliente de campanha agora mais, tem que colocar no nome dos outros, outra pessoa que tem que levar, outra pessoa que tem que pagar, outra pessoa que eu vou ter que confiar que aquela pessoa vai receber o dinheiro e realmente vai usar para aquilo, que nessa época eu não posso ficar mexendo com isso, se eu ficar recebendo, pode alegar outras coisas aí, então não dá certo, então tem que confiar em outra pessoa que vai fazer o trabalho, e aí como é que confia? E depois, pega o cachorro, né, e cuidou na clínica, aí a pessoa pagou? Pagou, beleza, graças a Deus do céu, aí depois a pessoa vai levar lá para casa, deu para cuidar? Com certeza não, aí eu vou ter que ficar cuidando, aí começa tudo de novo, aí se doar, aparece gente que enche o saco, se não doar, aparece gente que enche o saco, se voltar com o cachorro para o mesmo lugar, aparece gente massacrando, então veja como que é difícil essa situação, então o bom mesmo é os caras que às vezes entram na política, e simplesmente ficam sentados com terno e gravata, de boa, dando para cima e para baixo o carrinho com ar condicionado, de boa, nunca vai meter a mão num cachorro sujo, nunca vai levar uma contaminação assim, de cachorro assim para dentro de casa, e está tudo maravilhoso, aí passa um ano, dois anos, três anos, quatro anos, aí chega nos outros anos, candidata de novo, aí aqueles outros, os puxa saco, vai lá e volta naquele cara de novo, você está entendendo? E fica nessa vida inteira, agora quem realmente mete a mão na massa, faz o trem, não é valorizado, e ele pode ter pego, no meu caso, eu posso ter ajudado vários e vários cães, um ou outro que eu não ajudei, tem gente que só foca naquele um ou dois ali, os outros que a gente cuidou, todo mundo passa por cima, é tanto mesmo que na internet, vocês podem reparar, aqui mesmo no canal, eu vejo os comentários, quantas pessoas que aqui da minha cidade, por exemplo, que vem comentando, esse tipo de coisa, são pouquíssimos, lá no Instagram, no Facebook, são pouquíssimos, entendeu? Então, eu vejo que eu não tenho realmente tanto apoio aqui, em relação a mexer com esse negócio de causa dos cachorros, é um negócio triste? É triste, porque que quando o cachorro é atropelado, o cachorro adoece, meu WhatsApp fica cheio de mensagem, aí meu WhatsApp fica cheio de mensagem, mas agora que é a hora da luta, o pessoal comentar, o pessoal compartilhar, cadê? E não tem. mas tem aquela questão, eu também entendo, que é por causa realmente da questão da cidade, a questão do estilo da política da cidade, tem gente que tem medo de comentar, tem gente que tem medo de compartilhar, tem gente que tem medo de curtir, então aqui o negócio é meio que estranho, então tem que pegar muito com Deus, mas vamos olhar pelo lado bom, o lado positivo, cheguei aqui em casa, olha, bastante reação para os cachorros, os cachorros estão de boa, a gente está correndo atrás, tem gente aí de fora, nem do Brasil, é fora do Brasil, que ajuda bastante o canal, a gente recebe aí também muitas vezes, ajuda que vem lá do Japão, um salve especial para a Andréia, lá no Japão, que fortalece, um salve especial também para a Alice, lá na Alemanha, a Alice e a mãe dela, é um abraço especial para vocês duas, que mandam aqui para a gente também, reação, olha que legal gente, então muitas vezes, gente que é de fora da cidade, fora do estado, tem outros também que é fora do estado, os da madrugada mesmo, mandou um bocado de coisa ali para mim, é fora do estado, e gente lá fora do país, que fortalece o canal, mais do que pessoas que muitas vezes estão bem próximas, as vezes a pessoa tem que vir aqui em casa, as vezes pedir ajuda para um cachorro, mas eu não vejo, as vezes desculpa, mas é a verdade, as vezes eu não vejo o comentário da pessoa, não vejo a pessoa as vezes compartilhando, a pessoa as vezes compartilha vários vídeos, tiktok, povo dançando lá, não sei o que, é mãozinha, é um trem de palavrão, fica fazendo assim, não sei o que, mas os trenques realmente devem, dar uma fortalecida a gente, e não vai, e o pessoal lá de fora, manda para a gente, olha para você ver como é que era, meu Deus do céu, então muitas vezes, a gente não é muito valorizado, onde a gente está, por isso que muitas vezes, a pessoa sai, e vai para outra cidade, vai para outro estado, tem gente que muda, e com certeza, as vezes, ele é muito valorizado lá fora, quantos e quantos fazem isso, quantos, a mesma coisa, tem gente que, sai de uma cidade grande, vem para uma cidade pequena, então ali, porque ninguém conhece a pessoa, não sabe nada e tal, não viu a pessoa crescer, usar amiga ali, então não conhece ninguém, não sabe, então aquela pessoa, muitas vezes ela é valorizada, mais do que aquela pessoa, que está ali do seu lado, então é complicado, tem gente mesmo, que deixa de comprar, na mão de um conhecido, para comprar lá na mão, de um desconhecido, cara, tem que fortalecer, quem a gente conhece, quem a gente está próximo, é assim que eu penso, a gente tem que fortalecer, quem está próximo, quem a gente viu crescer, desenvolver, a luta, a batalha que aquela pessoa teve, acho que a bacana é dessa forma, mas na realidade, aqui vocês verem, não é bem assim a situação, o pessoal de fora, fortalece bastante, mas o que importa é o que? O que importa é que, graças a Deus, no final das contas, tudo dá certo, tá bom? Então mais uma vez, um abraço especial a todos vocês, que acompanharam até agora, a todos vocês que clicaram no joinha, quem não clicou no joinha, clica no joinha, para estar fortalecendo, e vocês viram aí, que a questão do YouTube, mudou muito, e eu vi aí, que apareceram novos membros, então, muito obrigado a todos os membros do canal, se você quer se tornar um membro, do canal, vai estar ajudando muito mesmo o canal, tem aí, as formas embaixo, de se tornar um membro do canal, às vezes não dá para poder fazer vídeo, exclusivo para os membros, só que graças a Deus, os membros aqui, eles entendem, em relação a como que é a minha vida, corrida, então, tem muita coisa, que eu não fico mostrando aqui no canal, não dá, tem vezes, que se eu for na casa da pessoa, mostrar um cachorro, mostrar um problema, gera mais problema, em vez de arrumar solução, gera mais problema, já falei em relação, tem cachorro, que eu chego na casa dos outros, o cachorro está cheio, de pulgo e carrapado, só que o foco, não é pulgo e carrapado, o foco, às vezes, é uma doença que o cachorro tem, que às vezes, não tem nada a ver com pulgo e carrapado, mas, a pessoa, tira o foco da doença, e da necessidade de resolver tal problema, só fala de pulgo e carrapado, cara, vamos por parte, e tem gente que às vezes, vai falar do reboco da casa da pessoa, vai falar que a pessoa é desorganizada, que a casa é isso, que a casa é aquilo, já teve esses problemas aqui, é tanto que hoje em dia, eu vou na casa de algumas pessoas, às vezes, cheio de cansado, mas eu não fico mostrando mais no canal, é difícil eu ficar mostrando no canal, né, então isso aí é um negócio bem relativo, tá certo? Mas quem sabe, mais uma vez, eu vou mostrar um pouco mais em relação, seria muito bom, né, porque muitas vezes, a gente até ajuda algumas pessoas, mas a gente nem mostra mais no canal, então, tem muita coisa que, às vezes, garra bastante pra gente, mas nem tudo que vocês veem no canal, é só isso que acontece, acontece bastante coisa, tem muito cachorro na rua que a gente mexe, tem outros que não dá pra poder ajudar, e eu fico até com medo de trazer aqui no canal, porque, divulgar que no canal tem gente que quer que eu pegue, quer que eu cuide, quer que eu faça isso, aquilo, aquilo, então, automaticamente, uma ajuda que eu faço, acaba se tornando uma obrigação forçada, né, porque, às vezes, eu não tenho espaço, eu não tô bem pra poder fazer aquilo naquele momento, né, não tô, às vezes, com condição de fazer aquilo naquele momento, inclusive, o meu pessoal ajudou pra fazer a grade lá no fundo, né, então, ajudou com a parte, e tá guardado pra fazer a grade, ou vou fazer no fundo, eu vou fazer ali do lado, eu não sei onde eu vou fazer essa grade, conversei com o neto, né, hoje vai ser, hoje foi ontem, hoje foi ontem, mandei pra ele no áudio, ele falou que lá tá bem agarrado, mas como ele vai fazer uma viagem e tal, ele vai esperar aliviar um pouco mais lá, pra poder tirar as medidas, e eu vou deixar pra neto mesmo fazer as grades, vai dar certo, então, tudo no tempo de Deus, o cachorro mesmo aí, a gente saiu lá na rua com ele, a gente colocou a focinheira, ele ficou pulando, ficou debatendo, né, mas eu tinha que colocar a focinheira nele, eu não podia simplesmente sair com ele lá fora, normal, de boa, ele cisma de pegar o cachorro, e ele pode acabar voltando e pulando no meu braço, pulando na minha perna, e mordendo na rua, e aí, eu descuidei, então sim, eu tenho que usar a focinheira, viu, então, essa questão da focinheira, é por questão de segurança mesmo, e a partir do momento que o cachorro aprender a andar na rua com a segurança, com a focinheira, tem como eu levar ele com mais frequência, pra poder dar passeio na rua, caso contrário, não tem como eu ficar saindo muito com ele na rua, porque o perigo existe, e você sabe muito bem que existem, né, os perigos, que é ele querer avançar em alguém, ou até mesmo avançar em mim mesmo, ou avançar em um outro cachorro, ou descontrolar daquele jeito, que ele fica pulando, querendo morder do outro lado, e aí, né, com o ex-dono, assim, o pai do ex-dono, no caso, até que o cachorro era tranquilo, mas não quer dizer que só porque era tranquilo, ela vive daquela forma, quer dizer que é tranquilo com todo mundo, isso daí é uma coisa que a gente tem que ficar, bem ciente em relação a isso, inclusive o cachorro mesmo que tava aqui, o bravão, né, e até aqui, ficou meio assim com o dono, ficou meio bruto e tal, mas o cachorro na casa do dono, mega, ultra de boa, manso, 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 então só porque que é manso lá com o tuto, quer dizer que ele vai ser manso comigo, vai ser manso com o desconhecido, não, aí o cachorro ficou aqui poucos dias, então, não deu pra ele fazer realmente um trabalho, e lá na casa o cachorro não gosta de outros cachorros, não gosta de outras pessoas, então o cachorro bem antissocial, mas com o pessoal da casa é de boa, então nunca deve comparar o manejo que o dono faz, e outra pessoa de fora vai fazer, é totalmente diferente, é a mesma coisa, o barão tá aqui, o barão, o barão tá aqui deitado, de boa, ó, tá aqui, de boa, ó aqui, bebê, né, cachorrinho de boa, né, de boa, vou comparar o manejo que eu tô fazendo com esse cão, com uma outra pessoa fazer o manejo, imagina se aqui no meu lugar, aqui, eu tô sem focinheira, tá aqui sentado, eu tô pegando ele aqui de boa, né, eu sou o tutor dele, aí, ao invés da que eu tô sentado, quem tá aqui sentado no meu lugar, é o veterinário, cai o leão, qual que seria a reação de barão? Comenta aí, gente, qual seria a reação de barão, gente, hum, será que barão ia ficar de boa? Será que ele ia ficar desse jeito? Aí, é uma situação que a gente tem que observar a realidade dos fatos, tá bom? A segurança nunca é de mal, tá certo? Então, a partir do momento que você vai pegar um cachorro na mão de alguém, testa o animal, vê como que o animal é, vê como ele reage a certas coisas, barulhos, movimentos, tudo isso você tem que testar, porque se você foca naquilo que algumas pessoas falam, falam, não, o cachorro é mansinho, o dono fala, né, o cachorro é mansinho, pode pegar nele aqui pra você ver, você vai passar a mão na cabeça do cachorro, o homem é mansinho, né, é mansinho, esse cachorro é de boa, tá pra adoção, aí vai pra o cachorro e doa, e aí que tá, o cachorro é dócil, o cachorro tá de boa, enquanto o dono tá próximo, o tutor tá próximo, mas na casa você não sabe realmente como vai ser o comportamento, aí depois o cachorro morde alguém, aí sai na história o quê? O cachorro atacou do nada, não é bem assim do nada, não é bem assim não, cada ação é uma reação, então não se engane, se a pessoa fala com você, o cachorro é mansinho, você pode pegar, às vezes você vai pegar nele de boa, mas será que quando tiver só esses dois sozinhos, vai se comportar do mesmo jeito? Né, tô falando com o exemplo aqui de barão, por exemplo, tá aqui comigo aqui de boa, mas vocês que estão aí acompanhando, imagina barão dentro da casa de vocês, vocês acham que ia ficar 100% de boa, barão com um desconhecido? Talvez sim, talvez não, isso depende do cachorro, se for, né, der certo com a pessoa, se não der, então muitas vezes, isso requer tempo, entendeu? Então, quando você for pegar um cachorro de alguém, você tem que testar o animal, barulho, testa com segurança, coloca numa guia, coloca na correntinha, qualquer coisa, usa uma focinheira, pra você não ter problemas, dependendo, pode ter um problema gravíssimo, então a realidade é bem diferente, do mundo da imaginação, que alguns têm, a realidade não é fácil não, tá certo? Agora aqui, chegou pra gente esse tanto de ração, olha que coisa maravilhosa, isso aqui vai estar, isso aqui me aliviou muito, vou ficar um bom tempo agora, sem precisar comprar ração, né, então isso aí já me ajuda muito, né, o YouTube não tá ajudando assim, mas tem os membros e membros do canal, que isso aí segura o canal, né, então isso aí é muito bom, então mais uma vez, muito obrigado mesmo de coração, né, a Alice, um abraço especial também, para a mãe da Alice, um abraço especial também, para a luz da madrugada, mandou bastante coisa aqui pra gente, né, e muito obrigado a todos vocês que acompanharam até agora, se gostou do vídeo, se você concorda, comenta aí, pois é muito importante, e se não tiver nada pra comentar, deixa aí um emotion, né, coloca qualquer coisa aí, deixa o like, pois é muito importante, e se inscreva no canal, pra tá fortalecendo, e, infelizmente, muita gente não recebe notificações, não adianta eu ficar falando, gente, desativa as notificações, e ativa de novo, porque a lógica, se você tá assistindo, é que você recebeu o conteúdo, né, quem não recebeu o conteúdo, vai nem escutar ou falar, pra desativar, porque ele nem recebeu, né, porque hoje em dia, eu vejo aí, que o que realmente impulsiona, é o que antes não podia, né, muita música com palavrão aí, que agora, não é só no Brasil, é fora do Brasil, o pessoal tá cantando, e dançando, coisas, me desculpa falar, mas são, música pesada pra caramba, né, é um negócio que o certo tá errado, o errado tá certo, mudou o negócio tudo, e a gente tem que aceitar tudo isso, então hoje em dia, o mundo tá complicado, né, gente, tá complicado, mas então, gente, é isso, vou ficar por aqui, né, tem outras coisas, não me deixe de aliar ainda, tá me aguardando ali, mas vai dar certo, e mais uma vez, de coração, né, agradecer mais uma vez aí, a Alice, também aí, a Luz da Madrugada, até mandando as coisas aqui pra gente, muito obrigado, viu, um abraço especial pra Jane, também sempre fortalecendo, que quando vocês mandam as coisas por Jane, por exemplo, vocês automaticamente, tá fortalecendo a casa dela também, tá bom, então um abraço especial pra todos vocês aí, por tá fortalecendo lá o serviço de Jane, que é fazer essas coisas que ela faz, pra poder entregar as pessoas, né, ela faz também pão, tem a questão do queijo, tem a questão também, que ela vende também, a questão dos tijolos, né, o pessoal gosta bastante de tijolo, e isso é muito bom, né, então, Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, tá certo? Ai, agora eu vou comer um bocado daquela rosca, aquela farofa de carne seca ali, que o trem tá cheirando, viu, gente, até isso, mete um like, um forte abraço, fiquem todos com Deus, e te aguardo no próximo vídeo, tamo junto, gente, tchau, tchau, eita, ó, gente, ó, os copinhos, os copinhos, os copinhos, show de bola, ó, tchau, 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 Tchau.